Salve, salve, guilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React, o vídeo que a gente vem a assistir aqui hoje é do canal do Mungiwara E galera, dá uma olhada lá na comunidade, vocês vão ver, ou aqui nos comentários, provavelmente eu vou colocar no comentário de alguns vídeos Todos os vídeos que vão sair aqui no canal e no Nerd React, são muitos vídeos hoje que vão sair aqui no canal Aqui no Marduk vai sair 6 vídeos e lá no Nerd React vão sair 12 reps pra vocês assistirem Então dá uma olhada na comunidade, tem os horários e cada um dos vídeos que eu vou assistir aqui no canal e lá no Nerd React hoje O que a gente vem a assistir agora é do canal do Mungiwara, que é Sei, só esse é o nome do vídeo, mas é sobre uma pista que a gente já sabe Espero que vocês tenham gostado dos react aqui do canal, não esqueçam de deixar um like e se inscrever pra dar um apoio E sem mais enrolação, bora pro vídeo, play! Qual a referência? Oh, se fosse o Luffy no jogo, hein? É que o Luffy é pirata, o Luffy é tendero Mas sim, só vocês, os irmãos e irmãos, o Luffy não vamos escapar Vem, o Luffy, o Luffy Ah, sim! Hahaha 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 Era a solução Hahaha Onde estava? Hã? 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 Não tem carne Um haki do rei ali ia derrubar o cara E todos os caras tirando foto É amigão Caralho Nossa mano que mina trouxa Nossa velho Alguém mata ela Nossa velho Eu odeio ela agora Eu odeio ela Eu amo odiando ela Nossa velho Nossa velho Nossa velho Nossa velho Caralho 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 Que merda hein Que triste Vamo no suco antes de pisar na bola. Nossa, velho! Nossa! Matem! Nossa! Pra quem disse que não tem morte é uma pista. Não é importante, mas tem. De lado eu juro que ia dizer que é o pai do Luffy, velho. Juro pra vocês. Se você entendeu, mas... ...mão de novo eu vou fazer isso mesmo. O que? Eu também quero me dar uma mão de um trabalho como um técnico. O? Dejando! Não é isso. para de ficar se achando não existe um homem nesse mundo que seja mais forte que eu não existe um homem nesse mundo que seja mais forte que eu isso ai vai ficar dias de vídeo pelo visto vou fazer xixi na milésima centésima vigésima primeira pressão foi a vez de rocker eu acho que eu preciso cagar teria sido melhor e ver o Pelé mano o que que é dessa música velho não é Tupac né eu não sou muito por dentro do rap mais antigo essa música parece um pouco mais antiga tá ligado e a voz é meio semelhante com a do Tupac mas não creio que seja não o que tá fazendo é na parte de trás ai mas que alívio é galera não shippa Luffy com Nami né eu digo né o meu casal bom galera mais isso ai espero que tenham gostado desse react mais vizinho maravilhoso engraçado ai do canal do Mugiwara tomara que ele traga mais vídeos assim pra gente assistir ele vai trazer sempre logicamente né mas espero que tenham gostado quem é novo ai no canal não esquece de se inscrever pra dar um apoio também não esqueçam de passar na comunidade ver todos os vídeos que vão sair aqui hoje no canal que tem muito vídeo legal pra gente assistir muitos vídeos ai só tem até sobre o episódio One Piece tem do Cronosfera tem bom etc deem uma olhada lá se vocês vão ver os vídeos top que vai sair hoje espero que tenham gostado não esqueça de deixar um like e escrever pra dar um apoio e até a próxima falô